Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, estamos terminando aqui a semana falando sobre depressão. Então, nós começamos a semana falando sobre suicídio na doença de Parkinson, depois falamos dos sinais da depressão, da dificuldade de identificar esses sinais, porque muitas vezes eles se confundem com o envelhecimento ou com alterações da própria doença de Parkinson. E ontem nós falamos, então, das estratégias, das práticas físicas que associam o corpo e a mente, como o bioca, tai chi, no combate, então, da depressão. E hoje nós vamos falar, então, de enfrentamento. Então, a gente se baseou numa pergunta de uma amiga também da Rede Amparo falando que ela tem vontade de enfrentar a doença, ela quer enfrentar a doença, ela quer melhorar, mas não encontra formas, não está conseguindo fazer isto sozinha. Então, o artigo que eu trouxe para vocês, para a gente comentar sobre essas estratégias, que a gente chama estratégias de enfrentamento, é um artigo feito na Alemanha, publicado esse ano também, que incluiu 162 participantes, 162 pessoas com Parkinson. E esse artigo é interessante porque ele compara vários aspectos, aspectos, então, motores, aspectos mentais, como depressão, como psicose, sintomas não motores, independência, qualidade de vida. Então, é um estudo bem amplo, ele usa várias medidas para comparar o que seriam, então, ele dividiu em três tipos de estratégias de enfrentamento, como enfrentar a doença. Então, um dos grupos, ele chama da estratégia ativa de enfrentamento, então, são aquelas pessoas que têm um papel, assumem um papel mais ativo no gerenciamento da sua doença, no enfrentamento da sua doença, tomam as rédeas da situação, tentam promover uma série de modificações, tanto no ambiente, quanto no seu comportamento, para enfrentar a doença. Depois, no outro extremo, estariam o que chamam de as estratégias de enfrentamento passivas, que são aquelas aonde a pessoa atota uma posição mais vitimizada em relação à doença de Parkinson, por isso, um papel mais passivo, por isso que chamam-se técnicas de enfrentamento passiva. Então, a pessoa, ela se sente aprisionada, então, nas consequências da doença e não consegue sair dessa posição mais passiva, mais fitimizada, para uma posição mais ativa, mais proativa de enfrentamento da doença. E depois, você tem o que ele chama de estratégia mista, que são aquelas pessoas que têm uma mistura nas técnicas de enfrentamento, ou nos perfis de enfrentamento, melhor falando. Ou seja, têm, em alguns momentos ou em algumas áreas da vida, elas têm atitudes mais ativas, mais proativas, e em outras atitudes mais passivas, mais fitimizadas. Então, ele compara esses três grupos, ele compara todas aquelas medidas que eu falei, entre esses três grupos, para ver se a forma com que você enfrenta a doença, de fato, modifica, então, todos esses aspectos motores, não motores, emocionais, de qualidade de vida. E o que ele encontrou é que o grupo, o melhor enfrentamento, ou seja, um grupo que tem uma atitude mais positiva de enfrentamento, que tem uma atitude mais proativa de enfrentamento, uma atitude de conhecer a doença e modificar o que é possível e fazer modificações, tanto do ambiente, quanto do seu próprio comportamento, para conviver melhor com a doença, eles têm melhores condições, melhores, eles convivem melhor com a doença e, o mais importante, eles têm menos, eles são menos suscetíveis à depressão, que é o tema, então, da nossa semana. Então, as estratégias de enfrentamento, sair desta posição fitimizada, desta posição mais passiva, para uma posição ativa, para uma posição positiva, para uma posição de procurar conhecer a doença, ver o que pode ser mudado, ver o que pode ser mudado no seu comportamento, ver o que pode ser mudado no ambiente, buscar a ajuda de quem está ao seu redor para conseguir fazer essas modificações, implementar essas modificações. Então, essas atitudes mais positivas de enfrentamento, eles vão trazer uma melhora geral, mas, principalmente, dentro do tema da nossa semana, eles vão combater, eles vão minimizar o risco da depressão ou, se nós temos pessoas que já estão nesse processo depressivo, nesse processo mais passivo, nesse processo fitimizado, mudar essas estratégias de enfrentamento da doença, sair de uma estratégia de enfrentamento passiva, fitimizada, para uma estratégia ativa, para uma estratégia positiva, vai melhorar esses sinais de depressão, todas essas alterações de humor associadas à depressão e, consequentemente, vai trazer melhoras nos outros aspectos da doença e na sua qualidade de vida. Então, hoje, depois aqui da nossa live, da nossa resposta, a gente vai disponibilizar para vocês, hoje é sexta-feira, então, hoje, sábado e domingo, a gente vai disponibilizar para vocês, várias dicas de enfrentamento, várias dicas de como você pode, então, sair dessa posição mais passiva, mais fitimizada, para uma posição mais positiva, mais ativa, para um enfrentamento que seja mais eficiente em relação à doença, para que tanto você minimice a depressão, como também consiga uma melhor qualidade de vida. Então, um bom final de semana para todos, fiquem atentos, então, às nossas dicas e até segunda-feira. Muito obrigada!